Então vamos lá, vamos chamar o aniversário antes da semana, professor Marcelo Abud. Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu xará. Que legal. Olha, o Abud está sempre aqui conversando comigo, mas se vocês olharem bem, ficarem acompanhando esse mundo do podcast, vira e mexe, ele está dando entrevista. Outro dia vi você, Abud, no podcast. Me conta um pouquinho dessa sua participação, o que é o podcast? Vamos lá, me explica, por favor, pode ser uma ótima dica para todo mundo aqui? Opa, então vamos lá, é isso. Aproveitei as férias para participar dos concorrentes, olha só. A Cat, na verdade, é a Cat Bonagura. E, curiosamente, a gente se falou pela internet, ela foi minha aluna de publicidade. Então ela foi minha aluna na FAAP. Eu acho que, de certa forma, eu a influenciei, né? Ela já gostava de rádio, ela fala que era uma apaixonada pelo Boechat, por exemplo, parecia um ente da família, né? A gente conversou sobre isso na entrevista. Mas é muito gratificante. Você, na sua jornada, deve ter várias histórias assim, né? Marcelo, é muito bom quando a gente vê pessoas que passaram, de alguma forma, pelas nossas mãos, pelas nossas ideias, e continuaram, deram vida àquilo. Então já falei do Histórias de Terapia, que é um grande orgulho, mas agora falando da Cat Bonagura e do Tiago Neves, que é o marido dela, que fazem, então, o PodCat. Eu fui convidado por ela para participar, fiquei extremamente envaidecido com o convite, né? Porque uma ex-aluna nos convida é algo que faz justificar tudo. Eu acho que faz com que tudo se feche, né? O ciclo. Então, hoje somos colegas da Podosfera. E o videocast que ela produz é extremamente bonito. Eu estou falando isso não por mim só, não que eu seja bonito. Mas ficou mais bonito com a sua presença. Não, eu estou falando isso porque tem o olhar do meu filho, né? Então, quando você vê um moleque de 16 anos olhar para um videocast e falar Pai, que coisa bonita, que imagem, que som, que qualidade. Então, eu acho que não é só o meu olhar. Se um moleque fala isso, eu estou vendo que tem muita... Tem um diferencial na técnica mesmo. Então, o estúdio é extremamente aconchegante, Marcelo Duarte. Um dia eu vou te sugerir para participar lá. Me indica, me indica lá. Vou te indicar. É diferente dos videocasts que estão por aí, viu? O que tem de diferente? Tem essa questão técnica, a qualidade da imagem, do som, a captação. A equipe técnica é muito boa, né? Em termos de linguagem, as conversas fazem com que a gente esqueça. Eu esqueci que eu estava num videocast. Inclusive, falei coisas que depois eu fiquei pensando se deveria ter falado. Porque eu me senti numa conversa, num café, tomando um chá com um bolinho ali. Então, a coisa foi muito fluente ali. E depois eu fiquei pensando, será que eu deveria... Mas algumas coisas que eu falei são histórias curiosas. Até de começo de carreira, da época de estagiário, tudo tal. Eu citei histórias que envolvem outras pessoas, mas não disse nomes. Enfim, é uma conversa que... É isso que eu tenho a destacar. Eu me senti num ambiente muito aconchegante, Marcelo Duarte. Eu aproveitei, já que eu participei do podcast, eu inverti os papéis ali no final e entrevistei a Cat para que ela falasse para nós o que é o podcast. E eu trouxe esse VTzinho, esse vídeo, para a gente acompanhar. Ó, que ótima ideia. Vamos acompanhar, então? Muito bem, olha só. Hoje, o hashtag HojePod é especial e inloco. Eu vim participar do podcast com a Cat. E eu quero aproveitar para indicar esse podcast que é incrível. Como vocês podem notar aqui, acho legal ter feito o HojePod desse cenário para mostrar que é um podcast que tem uma mesa, sim, tem os microfones, mas é completamente diferente, é acolhedora, adorei ter participado e queria que a Cat convidasse. Quem está nos assistindo aqui no hashtag HojePod, explicando um pouquinho como é que funciona o podcast e onde as pessoas encontram. Certo, bom, obrigada, professor, por estar abrindo esse espaço aqui para mim. A Cat foi minha aluna, tá? Eu fui, fui aluna dele. Bom, o podcast é um podcast sobre lifestyle, sobre contar sobre a vida do convidado. Então, às vezes alguém me pergunta, ah, mas que tipo de pessoa você quer lá? Eu falo todo mundo. Porque eu quero conhecer a história de diversas pessoas, de diversas áreas. Eu quero saber o que você passou para chegar onde você chegou, dos perrengues, das coisas boas. Eu quero tudo. Então, é isso. A gente tem gente de diversas áreas, então... Ah, eu posso participar? Com certeza pode. Porque vai ter assunto para a gente falar, vai ter história para contar, vai ter coisa boa para a gente tirar aí dessa conversa. E você pode encontrar o podcast tanto no YouTube, é arroba Cat Bonagura, quanto no Spotify. Está aí nas duas plataformas para você escolher onde você prefere. Tem uma duração estipulada, de quanto em quanto tempo as pessoas encontram os episódios. Ele sai de 15 em 15 dias, depois vão saindo os cortes aí, para quem prefere ver as coisinhas mais curtas e tal. E para dar aquela interessada para a galera aí, para o vídeo longo, né? Então, ele sai de 15 em 15 dias. E a duração dele é aí de uns 40 minutos, uns 50 minutos, dependendo da edição. Muito bom, muito bom mesmo. Tem um dia da semana que entra? Sim, ele entra todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde. Todas não, né? De 15 em 15 dias. YouTube, Spotify são os caminhos mais fáceis de encontrar e estar em sintonia, então, com o podcast. É o jeito mais fácil. Muito bem, dona Cat, um prazer. Alguns convidados que já passaram pelo podcast que você... Olha, quem já passou pelo podcast? Passou uma pessoa muito especial, que é o Lito Rodrigues. Ele é fundador da Dry Wash. É uma empresa de lavagem a seco. É muito legal a história dele. Passou a Bruna Muffin. A Bruna, ela é social media. Ela é community major do Caíto Maia, da Chili Beans. Então, essa menina tem história de tudo, né? Ela que fala por ele nas redes sociais. É muito incrível. Passou o Rodrigo Manteiga. Ele é um DJ. Eu falo que ele é o DJ queridinho dos famosos. Então, ele tem toda a história dos famosos aí pra contar. Tem bastante coisa. Muito bom. Então, podcast de 15 em 15 dias. Spotify, YouTube. Super recomendo. E aproveita, pode começar assistindo ao episódio com o professor Marcelo Abud. Olha só. É isso, gente. Esse episódio tá bom. Obrigado, Cat. Imagina, obrigada a você. É mais fácil ser entrevistador, né, Abud? É mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. E a Cat, ela é super simpática, né? Ela fala muito bem. Então, comunicativa. Ela tem essa questão do visual, né? Também, além do cenário, tudo. Ela trabalha com essa questão de estilo, de moda e tudo mais. Então, é bastante interessante o vídeo do podcast, né? O videocast podcast. E esse tá aí no YouTube da Cat, né? Então, a gente vai encontrar no YouTube da Cat Bonagura. E tem ali no YouTube Music também, né? Essa dica tá no Spotify, tá em outras plataformas, né? Mas vale ver pelo YouTube por essa questão toda do capricho mesmo, visual deles. E tem a edição de uns 45, 50 minutos cada entrevista. E depois os cortes que vão sendo produzidos com cerca de dois minutos, por aí. Eu acho que é bem interessante. Eu até separei um trechinho de um corte aí da minha participação, falando lá dos primórdios dessa história do podcast. Ah, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vamos rodar então também. Legal isso que você faz. Bacana. Mas onde que as pessoas vão ouvir? Ah, na internet, né? Eu tenho um podcast. Na internet? Não. Mas assim, eu não condeno tanto, porque a gente tava numa época de... Por que que o podcast não aconteceu antes? Internet discada. Pra ouvir podcast. Sabe como é que era, Cat? Não. Você tinha que entrar pelo computador, ali no RSS, enfim, no XML, que eram os códigos dos podcasts. Você pegava o que você queria ouvir, baixava o episódio no computador, com internet discada. Então demorava um pouquinho esse processo aí. Demorava um pouquinho. E custava, né? Sim. E aí você pegava um cabo, ligava no computador e no aparelhinho de MP3. Antes era só o iPod, por isso podcast, né? Transmissão para iPod. Mas depois os concorrentes da Apple, enfim, você ligava e baixava no seu aparelhinho de MP3. E aí você ouvia, sem internet. Então, era um processo realmente... Gente, você não ouvia online. Não. Você não ouvia online. Babado. Você podia ouvir online no site, no computador. Você podia ouvir pelo computador. Mas para ouvir com mobilidade, você tinha que baixar via cabo. E aí é isso. Cabia 256 MB no aparelho, alguma coisa assim. Ou seja, era pouco. Então, a qualidade do áudio tinha que ser muito baixa para que a pessoa pudesse, primeiro, pela internet discada, não demorar tanto para baixar esse conteúdo. E depois para que coubesse mais de um episódio no aparelho. Então, era assim, você alimentava o aparelho, apagava aqueles arquivos, colocava outros, e você ouvia podcast assim. Ou seja, o podcast, realmente, no começo, ele falava com o público jovem, que estava interessado, basicamente, que praticava esportes, porque era essa coisa de vou procurar, né? Alguma coisa para me acompanhar na hora do esporte e tal. Ou que estava interessado em tecnologia, porque os podcasts falavam muito disso, até porque era uma tecnologia muito nova. Então, eu não condeno tanto as pessoas que não acreditavam. Era no tempo que ainda você tinha cabelo, era isso? Na verdade, vamos dizer que sim, como eu só fazia em áudio, né? As pessoas podem recuperar lá, 2005, tudo e tal. Podemos dizer que sim, na verdade não. Mas vamos dizer que sim. Muito legal. Mas é isso, é um videocast muito bacana, muito gostoso de acompanhar. A gente se sente próximo das pessoas que participam, por todo esse ambiente que eu falei, as cores, o aconchego. E para quem só ouvir, então vai encontrar também as pessoas muito relaxadas, muito tranquilas falando. Acho que é um diferencial do podcast. Muito legal. E como acompanhar o podcast? É, eu acho que o melhor canal mesmo é o próprio YouTube, nesse caso, da Cat Bonagura. Então, procura por Cat Bonagura. Para quem estiver só ouvindo, Cat é K-A-T-Y e Bonagura. Aí você vai encontrar ali no canal, em podcast, os episódios. E aí também você pode ouvir pelo YouTube Music, que eu acho que vale a pena fazer essa experiência. Quem ainda não foi, agora eles estão entrando, eles estão chegando também na podosfera com tudo. Eles, o YouTube, no caso. Sim, nós já falamos aqui, ó, de bastante tempo disso, que o Marcelo Abud está sempre muito antenado com as notícias da podosfera. E sempre traz essas novidades para a gente, como hoje o podcast. Valeu, Abud! Semana que vem a gente conversa de novo, tá bom? Maravilha, até lá, então. Se você não estiver dando entrevista em algum lugar, né? Vai que a gente liga, fala, agora eu não posso. A gente tenta, a gente tenta. A gente faz uma transmissão em rede. É isso, boa ideia. Um abraço, até semana que vem. Um abração, até lá.